Estou seguindo Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto, não volto, não Atrás do mundo Jesus na frente Jesus é o guia onipotente Atrás do mundo Jesus na frente Atrás não volto, não volto, não Estou seguindo A Jesus Cristo Este caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto, não volto, não Se me deixarem os pais e amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais e amigos Atrás não volto, não volto, não Depois da luta Vem a coroa A recompensa É certa e boa Depois da luta Vem a coroa Atrás não volto, não volto, não Estou seguindo Estou seguindo A Jesus Cristo Estou seguindo Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto, não volto, não Estou seguindo Estou seguindo A Jesus Cristo Estou seguindo Neste caminho Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto, não volto, não A Jesus Cristo Atrás não volto, não A Jesus Cristo Atrás não volto, não A Jesus Cristo A Jesus Cristo A Jesus Cristo Atrás não volto, não A Jesus Cristo Atrás não volto, não A Jesus Cristo Agenda